A todos os pescadores que me assistem agora, preste atenção nessa matéria. Acidente de lancha mata empresário de Toledo. A reportagem você confere agora. Era para ser um fim de semana feliz, mas uma tragédia marcou a família Carly, de Toledo. Empresários bastante conhecidos pelos empreendimentos imobiliários. A família passava o fim de semana em Salto Caxias, na região de Nova Prata do Iguaçu. Lá no lago, bastante frequentado por moradores, Carlos Alberto de Carly, de 55 anos de idade, estava em uma lancha com a família. O acidente aconteceu já próximo da margem do lago. A lancha atingiu uma coluna de pedras. O empresário, de 55 anos, morreu na hora. A esposa teve uma fratura em uma das pernas. Outras três pessoas também tiveram ferimentos e foram atendidas nos hospitais da região. Apenas a perícia vai poder confirmar o que teria provocado esse acidente. O corpo do empresário de Toledo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e liberado para a família.